E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Arthur. Hoje a gente vai fazer o react de Dragon Ball Super do Chaves. Isso aí, uma galera no YouTube fez uma montagem, colocou a turma do Chaves como os personagens do Dragon Ball Super, refizeram a abertura, refizeram a letra, ficou bem bacana, a gente vai olhar ponto a ponto, vamos tentar identificar os personagens. Eu achei bem bacana, hein pessoal? Já deixa o likezinho, se inscreve no canal, é muito importante, dá aquela força. Agora, bota a vinheta. Agora a gente vai dar o play. No primeiro momento a gente vai ver, Jiren e Goku. Jiren é o Kiko, Goku é o Chaves. Só pelo tamanho do Kiko. Então aqui é a dali igual da abertura. Como será que deve ser o Super Sai de 1? Tá, vamos ver. A melodia é a mesma, a Dragon Ball, a durança de lixo de presunto. Ó, pause. Vamos identificar os personagens, ver se a gente lembra. Aqui já dá pra ver que é o Piccolo, todo verde. O Kuririn, que é o que fica no meio. O Mestre Kami, que é o velhinho. O Ten Shin Han. Ten Shin Han, que era nessa mesca aqui dos humanos mesmo. Aqui era o 17, 18. E o Majin Buu. E aqui era na época do Majin Buu. Porque, ó, o gordinho ele pega aqui assim. Depois eu vou botar uma imagem comparando. Tá o Majin Buu segurando. Mas ficou bem bacana. O Hector Bonilla de Kuririn é muito legal. Vamos ver. Beleza, até aí. Ele tá treinando. Ah, vamos voltar ali, ó. A Chichi treinando e o cachorrinho do episódio do Chaves é o Goten, né? Que ele aparece na frente da tela, né? Viu que bacana, ó. Os caras pensam em tudo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Igual a Chichi olhando o Goku treinando. Muito legal. Seu Madruga é o... O Vegeta. O Vegeta e o Satanás da Bruxa de 79 Trunks. Muito legal. Seu Madruga tinha que ser o Vegeta mesmo. Beleza. Ó, olha quem é o Zeno. E olhem quem é o sacerdote. Não repararam? Não. Vou voltar um segundinho aqui pra vocês verem quem é o sacerdote. O sumo sacerdote é o... Boneco Sinforoso clássico do Chapolin. Eu não conheço. Tranquilo, é da outra época, né? Eu vou baixar pra te olhar, então. Já avisei que vai dar merda isso. E temos o Zenus, o do futuro e o do passado. Coincidentemente, temos o Yoni com dois uniformes, né? O rosa e o verde que ele usa também. Pro play. Aqui ele já tá lembrando das pessoas que ele vai proteger, ó. Vegeta. Seu Madruga. Ó, aí é o Gohan místico, ó. Lembra que o Piccolo tá aqui de pé dele. Gohan tá treinando. Abre o ônibus. Ele caiu assim, ó. Ó, chegou o disco voador. Que deve ser... Que é a... É a plataforma. Agora começa a apocadaria. Ó, o Mestre Kambi tirando o Acleans. Agora a gente vem. O abominável Homem das Neves é o... É o... Aqueles cachorros, aquele lá que tem os três lobos, se lembra? Que ele apanha na abertura. Ó, eu boto um pouquinho mais pra trás. Um pouquinho mais. Olha a cara do Kiko. Olha a cara... Como que ficou a cara do Kiko. Aqui tá toda a turma indo pro torneio. Ó, o Mestre Kambi com as mãos pra trás. Vegeta, bracinho cruzado. O Kiko Riri, bem pequenininho. O Madibu, caiu rendo igualzinho. O Piccolo ficou um brudo. O Tenchihan. Nossa, a bruxa ficou bombada, né? Olha os braços do Chaves. A Dona Florinda, que é o Gohan. E o 17. Ó, escolher certinho o 17. Porque é o mito. O Gondini e o 17 são dois mitos. É claro. Vamos ver a... O Taya. 17, Kiritin. Agora... Ó a cara do Kiko. Ó o monstro. É meio direito. O Abominável das Neves. Eu tinha medo do episódio dele. A Ribriani e a Chiquinho. Agora vai. Pega o Kiko. Olha aí a transformação. Vira a Chapolin. O Chapolin Blue. Faltou o Chapolin, Instinto Superior. Vai, Chapolin. Assim não tem como não torcer com o Kiko, né? Suas chaves vão... Muito legal. No SBT. E aqui é a turma. Naquele panf, não. Lembrando que botaram aqui antes do Frieza, né? Porque aqui tá o Majin Bu. Perfeitamente representado pelo seu barriga. Mas agora o Kuririn tá grande. Pois é, o Kuririn ficou muito grande aqui nessa imagem alemã. Vamos voltar. O Piccolo. E o Gohan. O Mestre Kami. O Tenshinhan. O Vegeta. Tá muito feliz o Vegeta. O Goku. Sempre o principal. Número 17, o Mito. A 18. O Kuririn. E o Majin Bu. Pessoal, não se esqueçam de... Deixar seu like. E se inscrever no canal. Muito importante. Em breve temos outro react. É do El Shafley. Aproveitando o clima de Copa do Mundo. Temos o Tia Espirito fazendo vários gols. Próximo vocês conferem aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E tchau, tchau. E tchau, tchau.